o meu primeiro centavo com mais um vídeo por aqui vídeo de hoje um lugar aqui outro lugar diferente né e os papagaios ali cantando gritando né bem hoje foi de um sonho que eu tive né esse sonho que eu tive essa semana eu sonhei que tava no lugar na dutra e tinha uma entrada uma entrada assim toda quebrada com uma como se fosse um sítio mas com um arame farpado pra passar um portão quebrado e lá um caminhozinho lá pra cima e o outro tipo assim a metros de distância né sei lá uns 200 outro caminho bonitão azulejado com porcelanato casas bonitas e tudo e nesse caso você escutava as músicas bonitas o pessoal lá é é dançando bebendo cerveja essas coisas tudo legal bacana e vi aquele negócio falei assim tinha dois caminhos olha só engraçado mas eu me senti impelido pra entrar naquele caminho lá fiquei mais curioso não fiquei curioso com o caminho no sonho no sonho não fiquei curioso com o caminho lá do do lugar bonito né um porcelanato branco assim bonitão assim mas levavam metros de distância assim e o outro fui entrando com a curiosidade de entrar naquele caminho né aí passei fui entrando só que o sonho no decorrer do sonho aí fui passando aí fui passando no lugar né fazia que subiu morre do outro lado já havia aquele caminho ali mas eu via coisas assim fogo vermelhado pessoas gritando pedindo socorro não escutava tiro barulho de fogo né e vamos resumir um pouco o sonho aí eu cheguei no lugar né seguindo no lugar aí o o caminho que era de terra aos poucos foi melhorando um caminho do asfalto assim um asfalto mais bonito né umas casinhas bonitinhas e tudo e quando eu cheguei no final cara olhava assim como tinha um cara na segurança sei lá uns dois metros não conseguia enxergar o rosto do segurança e falava é melhor você esse caminho ali que agora você nem você pode passar passar pra cá e nem eles podem passar pra lá e tinha um portão final o portão final um lugar bonito com as casas bonitas e tudo mas as pessoas assim normais no caminho assim numa mesa é tomando também cerveja mas mas tranquilo é mais tranquilo e eu fico pensando nem sempre o caminho mais fácil né que ele parece ser mais fácil é o mais fácil é isso as pessoas elas podem se enganar pelo caminho pelo caminho que ela vai seguir ela tem que seguir o caminho mais difícil uma amiga minha diz assim você tem que para conseguir o ouro tem que arrancar o couro né é isso que eu entendi desse sonho que eu tive né e é interessante isso sabe é isso que nós temos que ter não é seguir a coisa mais fácil a coisa mais que parece ser mais fácil no final acaba se tornando mais difícil e mais penosa é esse tipo de conhecimento eu levei anos levei anos para entender isso achava isso bobagem tudo mas com o tempo a gente vai aprendendo né o vídeo acaba aqui era só para me contar esse sonho e não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal cada dia aqui fazendo um vídeo no lugar diferente né até o próximo vídeo pessoal